Comandante, aqui nesse vídeo você vai descobrir como elevar o nível da sua empresa. Fala comandante, tudo bem? Não é segredo para ninguém que desenvolvimento dos funcionários é primordial para o sucesso da sua empresa. Olha só, aqui no EAG a gente tem uma frase muito importante, que é, as habilidades que te trouxeram até aqui não são as mesmas que vão te levar para o próximo nível. A gente separou aqui algumas dicas que vão ajudar a desenvolver seus funcionários aí dentro da sua empresa. A primeira delas é fornecer treinamentos e capacitações. Essa parece uma dica muito óbvia, mas fornecendo workshops, palestras, ingressos para evento e até outras maneiras de capacitar o seu funcionário vai ser uma das maneiras que vai levar o nível de jogo da sua empresa. E você ainda pode lançar o desafio para eles, comandante, de captar tudo o que eles aprenderam nesse momento e ainda compartilhar com o seu time interno. Aqui no EAG, por exemplo, a gente tem a cultura do Talk EAG, onde uma pessoa que está no período de integração, que acabou de entrar na empresa, ela vai aprender sobre algum tema específico e vai compartilhar esse conhecimento com todo mundo aqui da empresa. Esse rito aqui no EAG acontece toda segunda-feira, no primeiro horário do dia, para mostrar para gente como é importante a gente se capacitar e se autodesenvolver. E comandante, um detalhe super importante é, essa pessoa que vai dar o treinamento não necessariamente precisa ser com conhecimento técnico da área que ela atua. Por exemplo, eu sou coordenador de conteúdo aqui no EAG. O meu Talk EAG, ele foi sobre motivadores, algo relacionado a domínio pessoal e autoconhecimento do indivíduo. Então comandante, esse exemplo é só para te mostrar como explorar outras esferas, é super importante para elevar o nível do seu colaborador, não só tecnicamente, mas também de controle emocional e de outros pontos que fazem total sentido para a carreira dele e para o seu desempenho aí dentro da sua corporação. Nossa segunda dica é, promova feedbacks constantes. Feedback é uma maneira de você guiar a pessoa para ela saber se ela está indo no caminho certo ou não. Não parta do pressuposto que todo mundo sabe, óbvio, ou que a pessoa deveria saber daquilo. É o papel do líder e é o papel do dono da empresa guiar a pessoa na jornada dela, principalmente no início dela na empresa. Aqui no EAG, por exemplo, todo mundo que entra, o gestor faz uma reunião de feedback com 30, 60 e 90 dias. Isso é uma maneira da gente mostrar para essas pessoas que estão entrando na nossa empresa o que a gente considera importante, o que ela fez que ela precisa corrigir, feedbacks de melhoria e feedbacks positivos também. Não esqueça disso, comandante. É muito importante você engajar os seus colaboradores e uma maneira de fazer isso é dar feedbacks positivos. E comandante, como você vai criar essa cultura? De que maneira você vai implementar isso na sua empresa? Tem diversas formas. Se a gente for pesquisar aí diversas empresas do mercado, tem empresas mais liberais e relacionadas ao feedback, que qualquer pessoa pode chegar e dar um feedback um para o outro a qualquer momento. Tem empresas que isso acontece de maneiras mais formais, até por escrito ou usando alguma plataforma online, onde você pode escrever e mandar isso para pessoa. Vai ter empresas que isso vai acontecer em reuniões de one-on-one ou isso vai acontecer em reuniões de feedback já pré-marcadas. Como você vai fazer isso? Depende da cultura aí dentro da sua empresa. O importante é dar o feedback. Comandante, um ponto que a gente não poderia deixar de falar é sobre aprendizagem contínua. Você já deve ter percebido que o mercado está a todo momento se renovando, se reinventando. Então, não adianta você achar o que você aprendeu agora. Vai valer pelos próximos dez anos, pelos próximos cinco anos, a todo momento você precisa atualizar o seu conhecimento. Aqui no EAG, por exemplo, a gente tem o método Kumbuka, que é uma maneira perfeita de adquirir esse conhecimento. Comandante, e é legal dizer que o Kumbuka é só uma das maneiras de você incentivar a aprendizagem contínua aí dentro da sua empresa. Tem diversas outras. Aqui no EAG, por exemplo, a gente incentiva cursos, leituras, a gente incentiva um PDI, que é um plano de desenvolvimento individual do colaborador, avaliação de desempenho e diversas outras formas. Você tem que identificar o que faz sentido aí para você. Se você quiser conhecer mais sobre o método Kumbuka, você pode clicar aqui no card que está aparecendo, que a gente montou um vídeo sobre isso, ou até ouvir o nosso podcast, que vai estar com o link ali na descrição. Uma outra dica que a gente pode dar para você é criar um ambiente de trabalho colaborativo. Dessa maneira, as pessoas vão se sentir mais engajadas com a missão da sua empresa, elas vão gostar de estarem na sua empresa. O bem-estar é super importante. Isso é de vital importância para o desenvolvimento dos seus funcionários, porque dessa maneira, eles vão se sentir confortáveis em elaborar suas ideias em público, falar em reuniões. Pode parecer uma coisa simples, mas para algumas pessoas isso é difícil. Expor a sua ideia em uma reunião onde está em diversas pessoas é uma maneira sim de desenvolver seus funcionários, porque dessa maneira você vai identificar o que ele pensa, talvez ele tenha uma excelente ideia que vai te gerar muito lucro e ele não está falando por receio. Isso é o papel do líder. É o papel do líder deixar as pessoas confortáveis em se comunicar. Um outro ponto importante é incentivar a colaboração entre as pessoas. Trabalhar em duplas, em trios, em grupos é uma maneira também de desenvolver seus funcionários. Comandante, agora um ponto essencial que precisa existir dentro da sua empresa é possibilidade de crescimento. Você já deve ter percebido que hoje o mercado anda muito competitivo, então se você tem um bom profissional, você precisa cuidar e engajar ele. E a sua empresa precisa ter possibilidade de crescimento, possibilidade de promoções, porque se a pessoa está se desenvolvendo, ela está entregando o que é preciso, ela precisa enxergar um futuro aí dentro, senão ela não vai ficar. E você, como líder dessa pessoa, precisa identificar duas coisas com ela, que é o que motiva ela e onde ela quer chegar. E, obviamente, casar isso com o que sua empresa pode oferecer nesse momento. Depois disso, você senta com ela, oferece um projeto desafiador ou alguma atividade em que ela vai poder atribuir essa recompensa, receber essa recompensa e vocês dois vão trilhar esse caminho juntos. E comandante, um ponto de atenção super importante. Toma muito cuidado antes de promover alguém. Essa é uma decisão que vai impactar por toda a sua empresa, até porque se você está promovendo a pessoa errada, você está deixando de dar a oportunidade para a pessoa certa estar naquela posição. Comandante, essas aqui foram algumas dicas que com certeza vão aumentar o nível de desenvolvimento dos seus funcionários, porque investir no desenvolvimento deles é investir no futuro da sua empresa. Porque comandante, é como o Marcelo Germano diz e a gente diz aqui no EAG, quanto maior o seu sonho, mais importante é o seu time. Então, olha só, se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, dá o like e comenta aqui para a gente, bem importante, comenta aqui para a gente qual assunto que você quer ver nos próximos vídeos. Valeu!